No canal aberto desta quarta-feira, em virtude do Outubro Rosa, vamos falar sobre câncer de mama. Os fatos do dia na capital e no interior, entrevistas, a previsão do tempo para todas as regiões do Estado e uma agenda completa de arte e cultura. Não esqueça, agora o canal aberto vai ao ar a partir da uma da tarde. Obrigado.